Olá! Você está tendo dificuldade em ensinar o seu cão a fazer xixi e coca no lugar certo? Seu cachorro às vezes faz xixi em vários locais da casa ou só em um lugar, mas que é muito inconveniente para você? Pois bem, nós criamos um curso justamente para ajudar você nesse processo. A metodologia do nosso curso vai te ajudar a ensinar o seu cão a fazer xixi e coca no lugar certo, tanto quando você está em casa com ele, mas também quando ele está sozinho. Afinal, essa é a realidade da maioria dos cães, não é? Então, se você quer aprender mais sobre isso e resolver esse problema que você tem com o seu cão para melhorar a sua qualidade de vida com ele, vem com a gente!